Poesia número 3 Ser em toda sua plenitude Forte, frágil e constante Simplesmente mulher De Ingrid Dalsin Alves, aluna do terceiro ano Compreensível e incompreensível Intécnete, Mauro Antônio Silva Sou mulher, sou filma, sou mulher e minha breve plenitude Sou mais forte na verdade Sou mulher, sou escultura Estampada em vários lados Já que eu dei vários lados sem perder a diferença E a direção Sou mulher, sou mistura Completa e ao constante Estando no extremo instante A mão para viver toda a vida Sou mulher, sou cura Pensando Esperando um bom motivo Para manter ainda vivo O amor daquilo que se crê